E olha, o corpo do ator Milton Gonçalves foi velado na manhã de hoje no Teatro Municipal. O ator deixou um grande legado para o movimento artístico e negro do país. Foi sob uma camisa do Flamengo, uma bandeira da Mangueira e um quiquito que o corpo de Milton Gonçalves foi velado no Teatro Municipal. Ferreiro, combatente político, ativista, um artista brilhante, multidisciplinar, foi de A a Z. Nesse momento a dor é profunda, a gente vai sentir muita falta do riso, alegre dele, do olhar feliz, da alma pura. Do lado de fora, uma fila de admiradores aguardava para se despedir do ator de 88 anos. Artistas, amigos de Milton e familiares também prestaram as últimas homenagens. Acho que o Milton é um desses artistas que lembram a gente que não basta a gente ser um bom profissional, a gente tem que também ser um bom cidadão. Então, além de ser um grande ator, ele também era um cara que lutava tanto pelo movimento negro quanto pelos artistas. Segundo a família do artista, Milton Gonçalves morreu em casa, em decorrência de problemas de saúde que vinha enfrentando desde 2020, quando sofreu um AVC e foi internado. O ator deixa três filhos. Depois do velório, o corpo de Milton Gonçalves foi levado para o crematório da penitência no Caju, onde aconteceu uma cerimônia restrita a familiares. Ícone da televisão brasileira, o ator participou de mais de 40 novelas. Mas a carreira de Milton Gonçalves ultrapassou a dramaturgia. Virou símbolo de luta contra o preconceito e pelo reconhecimento dos negros. Um legado deixado pelo ator. É a pessoa que abriu o caminho para eu chegar onde eu cheguei. Eu acho que, se eu sou ator, se eu tenho alguma ativação política, é muito pela voz que ele abriu para todos nós. O Milton é o referencial para todos nós. Se não fosse o Milton, nem estaria aqui hoje. Mas ele sai da vida e entra na história com uma missão cumprida. Não cabe a nós continuar a luta do Milton Gonçalves.